Vamos pular? Pula! Pula! Outro! Outro? Um, dois e... Pula! Corre, 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 eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Dá um beijo no carro. O que você tá fizendo? Hein? Não, caca, caca. Olha o que. É o que é que é. O que que é esse? Vamos lá? Pula! Opa! Pula! Opa! Pula! A ponte! A ponte! É a ponte da maia? É a ponte da maia? É a ponte. Quer de novo? Opa! É a ponte! Vamos pra lá agora, ó. Pra lá. Anda pra lá. Vamos pra lá, papá. Papai! Papai! É a ponte da maia? 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 Obrigado.